E assim começamos a mesa, com vocês em Faerian, escutando as revelações de Mumabarth Nock, depois da despedida do adeus de Amélia. Meu filho, tenho pouco tempo. Em breve, as planterras deslocadoras de minha captorra virão me caçar. Hum, para onde devemos ir? Essa é a pergunta, mamã. Depende do que querem fazer. Aqui, eu não tenho o poder de fazer nada lá fora, até que saia do poder da vovozinha, eu estarei preso aqui em Faerian. A vovozinha? A gente sabe que vovozinha é essa? Que ela acabou tendo que oferecer o filho mais velho dela, em troca do poder de evitar o desastre do reino. E aí ela usou esse artifício de fazer o Deep ficar grávido do irmão dele. Sim. Para não ter que fornecer, mas ainda assim ela deu o nome verdadeiro dela para a vovozinha. E isso permitiu que ela não ficasse presa em Faerian. Verdade. Ela está presa em Faerian por causa disso, né? Exatamente. Tá. Cara, eu me volto, tipo, eu volto para o grupo, assim, tipo... O que devemos fazer agora? Retornar ao plano materal primário e resolver a situação? A gente tem que levar ele de volta e aponta para o Misk. O Misk está lá fora, ele não entrou pelo portal. Ah, ele não entrou no portal? Então é isso, é entrar lá no portal. É lá. Eu acredito que sim, temos muito que resolver ainda lá fora. Nosso objetivo ainda não está concluído. E vocês escutam rugidos de grandes felinos se aproximando do local. Aqueles felinos com tentáculos nas costas. Caralho. Indo em direção de Mama Bartnok. Você está bem? Não é por nada. Vai, vai, vai. Vai lá, Maquinha, vai lá, Maquinha. Não, Oliver, olha para a Mama Bartnok. Você estará bem? Olhando em direção às ondas. É um ciclo. Elas me caçam há milênios. Apenas quando eu tento interferir nos assuntos de Forra, estou pronta para mais uma punição. Os nós, ela olha assim para o Deep, filho dela, que carrega outro filho dela. Nós somos Orkan. Orkanath. E ela pega, assim, um tentáculo. Ela mancha, ela pega, de repente, uma tinta de lula. Lembra que vocês caçavam um pouco de lula para fazer tintas? É verdade. E ela usa, assim, a ponta do tridente dela para, tipo, fincar a ponta no peito do Deep. E tira. Criando uma tatuagem de quê, Pedro? Cara, criando uma tatuagem de uma concha grande, assim. Tipo, aquelas conchas, acho que é Tegula que chama, aquela que é grandona, tipo, dá para ver, ela interassa, assim, ela faz, tipo, uma espiral longa, assim, sabe? Que animal. Essa concha é linda. Porra, o Pedro nem sabe como encaixou bem, porque o que ele recebe é uma tatuagem... Cadê? Da barreira média. Cadê essa porra? Nice! Becker Tattoo Medium. Tá no taxas, né? Tá no taxas, ó. É para aparecer ali no... No itens. É itens? Não, itens directory. Ah, é tipo... É tipo o Dragon Mark, assim, não é assim? Não sei, mas é isso aí. Eu tenho só decks, playing cards aqui, não sei se é isso. Não. É, deixa eu ver aqui. Tables, entries, itens mágicos. Lendários, muito raros. Configure Permissions, pronto, todos vocês são donos desse item mágico, Barrier Tattoo. Barrier Tattoo. Ah, nice! Cad, velho, cadê? Eu quero ver esse item. Eu já tô atunado nela? Já tá atunado nela. Tá no lado das fichas, Lu. Ah, do lado da fichas. Ah, nice! Beleza! Ah, tá! Ah, Barrier Tattoo. Enquanto ele não tiver usando armadura, a tatuagem concede CA de 15 mais modificador de treza. Máximo de mais três. Beleza! E ele ainda pode usar escudo. Ah, animal, animal. Por favor, não é? Animal, animal. Poxa! Fechou. Eu vou olhar, o Valar vai olhar assim, vai falar assim, não sei, às vezes, né, que já fechou o que tinha que fechar e o que foi feito já foi feito e nós agradecemos assim, olha, eu olho pra ela, cinco, mas, não sei se, porque se ela, se ela é caçada e tal, sempre, quer dizer que a gente não, nesse momento, não, apenas vão. Eu olho pro tentáculo dela, mama, você me dá um pedaço do seu corpo a usar como arma? Tev, eu tô lambendo um selaço aqui, eu preciso de um whip, eu preciso de um whip. Tá tocando o Queen na minha cabeça, ela é difícil, cara. Beleza? Ela, 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 ela demonstra assim o braço, né, o tentáculo assim mais fino que ela tem e com uma passada de tridente ela corta assim e cai na tua mão, assim, tipo, como se fosse flutuando na água. Ela tem uma cor diferente do tipo Jeep, né, qual que é a cor, tipo, o Jeep é meio verde, meio, meio marrom, meio, tipo, verde, ela é meio azulada, assim. Ela é mais rosada, ali. Rosada, azulada. Eu pego o tentáculo dela, boto no, tipo, meu braço e começo a acoplar, assim, cara, ele dá aquela, aquela volta, assim, enrolada e eu agora seguro a coisa, aí quando eu estico, assim, dá uma, tipo, esticada no, tipo, tentáculo rosa dela e volto, e eu paro, assim. E antes que vocês se virem, ela se aproxima, assim, e fala no teu ouvido, o verme de seu pai agora é um kraken. Agora é um o quê? Kra-kraken. Puta merda. Quando você se fortalecer, Cássio, faça-o pagar porque fez com nós. Parfum, mamãe. Parfum. E cara, vem, assim, quatro, né, as quatro panteras deslocadoras em cima dela com tudo. Tipo, começa a envolver ela e ela só vai observando vocês, vazando, virando e correndo. Sim. É o quê que deu? É, se eu puder, já tá do outro lado. Provavelmente só do outro lado. Foda. Vamos voltar, então. A Árvore Sombria. É, maluco. Só pra dizer que... Só pra dizer que quando o Deep falou mama, eu não pensei no Queen, não, porque a minha banda favorita é Genesis, e mesmo que é a fase do Phil Collins, mama pra mim é Genesis Phil Collins. Desculpa. Justíssimo. Eu sou o popzinho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma dúvida, Tef. A gente tava falando sobre, a gente falou mais cedo, e eu não lembro mesmo, tá, Tef? A gente falou mais cedo na mesa, alguns episódios atrás, acho que foi no episódio passado, que a gente descobriu a localização do sarcófago, não? Tá aí. Tu sabe que tá aqui dentro. Tá aqui em algum lugar, né? Tá aí em algum lugar. Tá. Preciso rolar os meus dados de vida. Posso, posso rolar? Vamos rolar a vida, então? É, vou rolar aqui. 4 de 8, vamos lá. Tá, deu 1, 7, 8 e 3. Eu vou gastar um ponto de inspiração pra rodar, então 7, 8 ficou, tá? Aham. Vou gastar um de inspiração pra, pra poder rerolar um D8. Beleza. A gente tem inspiração igual a nossa proficiência, né? Exatamente. Então tem 3. Vamos lá, inspiração número 1. 8, fechou? E agora eu vou rerolar o 3, então ficou 7, 8 e 8. E vou rerolar o 3, barra R, 1 D8. Vou gastar a minha última inspiração e vou rerolar. Beleza. 4, tá bom. Lembrando chat que quando vocês se inscrevem no canal durante o jogo, o pessoal recupera todas as inspirações. Real. Por favor, façam isso, porque a gente precisa, geralmente. A gente precisa, é verdade. Tá, então, eu achei, eu achei que o sarcófago do Jeep era a fonte do portal, da magia ali em cima. É, onde tava inscrito o ritual. É, onde tava inscrito o ritual, tá. Tem toda essa área. Tem mais alguma coisa. A gente pode sair pulsando, né? Já tamo aqui. É, e vocês notam que praticamente não se passou nenhum, nada de tempo desde que vocês saíram. O Linsk ainda tava, tipo, se levantando, indo falar com vocês e de repente ele olha assim. Ah, entraram no portal e agora voltaram diferentes? Grandes heróis, vocês são? Salvaram o Linsk? Ah, tivemos inscrição. Nice. Nice. Do Thiago Rosa ainda, do Thiago Rosa ainda. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. É nóis, Thiago. Tef, desculpa te interromper. Não, não, tô tranquilo, é muito importante contabilizar que vocês recuperam a inspiração. Justíssimo. Nice. Tá, vamos mudar a boca. Com quem eu estou conversando aqui? O Linsk está falando. É o Linsk, pô. Esqueci, esqueci. É, esqueceu do Linsk já. É, o Linsk já. Mas podemos buscá-lo como parte do nosso acordo com os apistas, não é isso, Itef? Acho que foi. Não. É o... Não, a gente tinha com outra pessoa, não era? Foi, não foi? Acho que era. É o Dinahir. É o Dinahir que mandou você. Dinahir, não era pista? É, tipo, estão todos envolvidos, né? É, sim. Dinahir nos enviou. Dinahir, oh, céus. Ela disse que Linsk devia vir no manto para encontrar as coisas maus. Ela é minha bruxa, então eu escuto. Mas a gente procura por três dias e boa, anda ficando muito ranzinza. Boa diz que quem pode lutar de estômago vazio. Então a gente para por uma boquinha e uma soninho de hamster na sombra do grande carvalho. E eu. Boa, pode falar. Oh, Misk, peraí, 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 peraí. Deixa eu entender uma coisa aqui. Bu, no caso, é, 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 é esse ratinho aí que tá? Ratinho? Bu é um hamster espacial gigante em miniatura. Um r... Ah, tá. Dá aquele... Eu faço assim... Oi, Bu. E olha assim, olha, olha pra, olha pra, olha pra, pra Trial fazendo assim, isso. Eu tô concordando. Claro que é um hamster espacial gigante. Claro, é. Como é que eu não percebi isso antes? Poxa! É, senhor Mingus, por acaso você viu uma tampa de sarcófagos? Uma tampa? Eu sei que tem muita riqueza ali no quarto das bruxas feias. Aqui, no caso? Cara, aí eu olho pra Trial. É, deve ser a nossa riqueza, né? Eu não sei, eu só, eu, 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 eu só cheguei aqui. Vocês precisam de ajuda? Cara, tá igualzinho, cara. O TF fazendo um whisky, tá igualzinho, tô assustado, cara. Eu olho assim e falo... É, primeiro, saber se, se a, a, aquela maçã que, que ficou na sua boca, ela não, não machucou o, o maxilar, porque... Não, o maxilar de Misk é muito poderoso. Misk aprendeu a usar o maxilar com roedor. Então, nada melhor do que alguém que roe tudo o que pode ver. Para fortalecer o maxilar, eu posso te ensinar um dia, meu caro Droll. Aliás, você, vocês são amigos da Vicônia? Eu conhecia, é? Ela também é uma Droll? Nós conhecemos, foi um contato... Diferente, eu diria, mas... Não é só porque todos nós somos Drolls que nós somos amigos, necessariamente, você sabe, né? É, não, não pertencemos à mesma falinha. Misk é amigo de todos os hamsters. Mas você é especial, obviamente. Muito especial, obviamente. Bom, Misk vai chutar a porta para abrir para vocês. Um momento. Cara, ele mete um chutaço e escancar a porta ali para vocês. Ok. E eu não vou reclamar. Eu vou olhar para o Dipper, assim... Pedro, o Dipper está muito diferente, assim, agora. Tá, porque eu sei o que está o Dipper. Cara, eu estou... Não, assim, de atitude, como é que ele está, assim, ele parece... Não, eu estou... Assim, o Dipper, ele está muito, na verdade, concentrado na... Na cena, assim, né? No sentido de ele estar observando as coisas e ele está focado. Assim, claramente focado. Ele tem uma determinação que não tinha antes no olhar dele. Um olhar sereno, assim, sabe? Massa, massa. E nesse momento, na verdade, quando vocês estão preocupados com isso, a preocupação do Dipper é como que nós vamos sair daqui em segurança. É, o Oliver percebe, assim, que o Dipper está mais em silêncio. Normalmente se pronunciaria esse momento com algum tipo de... De, não sei, de... Bravata. Ele olha para o Dipper e... O senhor ainda tem... O senhor Dipper, o senhor ainda tem interesse no sarcófago? Qual que é o seu... Sim, senhor Oliver. Entretanto, sair com o sarcófago, mas não sair com vida é um problema para todos nós. Nesse momento, estou considerando nossas opções. Hum, importante. Ok, ok. E, TF, eu tenho os Spell Slots. Tipo, os Spell Slots de Warlock que eu tinha, eu posso usar agora como de Clérigo? Vamos dizer que tu vai ter metade. Tá. Metade de Spell Slots de Warlock, então um. Um. Tem um Spell Slots. É isso? É. Tá, beleza. Ok. Ah, tu tá como Warlock 1 e Clérigo 4? Não. Eu tô como Clérigo 5. Ah, beleza. Mas é justo que seja o Spell Slots mais alto possível. É, eu tava dizendo que tem a metade de todos os Spell Slots possíveis. Ah, então beleza. Então tá aqui. Aí no lado pra baixo. E tal, né? Porra, né? No lado pra baixo, pode ser. Então, quando o Valar adentram o quarto, que eles foram correndo pelo visto, e o Dipper ficou lá mais lá atrás. Nesse quarto, três câmaras... Três câmaras. Três câmaras idênticas estão posicionadas de forma paralela, cada uma com sua cabeceira contra uma parede. Prateleiras foram cavadas nas paredes através do quarto e tem vários badulakes e curiosidades que variam do exótico ao grotesco. Bonecas... Bonecas, na verdade. E estatuetas muito bem trabalhadas adornam o espaço com mãos humanas... como eu posso dizer, sabe? Tipo, encolhidas e animais em conserva. E além disso, tem o tampo, né? Tem uma tabuleta de seis feet... Caramba, é três metros de altura... Não, não é seis. Dois metros de altura de mitral, que parece a tampa de um sarcófago. E sim, ali está o tesouro do dragão. Ou o tesouro do dragão, você quer dizer o tesouro de Valatriel? Exatamente. O nosso tesouro. Vamos pegar isso aí. Ok. Eu faço assim com o punho, sacou? A gente tem várias poções variadas ali. É coisa, minha gente, é coisa. Vocês querem ver primeiro o quê? O sarcófago ou o tesouro? Não, o que eu mandei o sarcófago? O tesouro. Então, vamos ver aqui. No background de vocês, do reencarnado. Oh, shit. Oh, shit. A recompensa é... Role na Treasure Horde. Tabela de challenge 11 a 16. Que inclui 14 mil PO e 1.700 peças de platina. Tá, peraí. Vocês escolheram dinheiro ao invés de item mágico? Não, isso inclui os itens mágicos que eles vão rolar. Além dos itens mágicos que eles vão rolar? Aham. Meu Deus do céu, gente. Eu sou rica! Mano, porra. Porra, pelo menos uma vez na vida, né? Porra! Caralho. Dias de glória, dias de glória chegaram. Nossa, caralho, os dias de glória chegaram, velho. E vocês cumpriram o objetivo básico de vocês. Ô, 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 ô Preta, eu tô rico aqui no jogo. É, eu tô rico. Tô no jogo. Caralho, desculpa, botei errado. Deixa eu ver como é que é. Aqui, ó. Ela tá falando parabéns, bilionário, ali, mas com uma cara que... Tipo assim, tudo vai ajudar pra poder reformar o escritório, então não sei o que é justo, tesouro, mágico, é aquela coisa, né, errado não tá, né, errado não tá, cara, tipo, porra, tá tudo amontoado, tá tudo errado, assim, tudo jogado de qualquer jeito, mas vocês lembram de cada moedinha, cada centavinho que tinha no tesouro de vocês. Então, aí eu pergunto, quem vai rolar a dezena e quem vai rolar a unidade do dezena? Hum, boa. Ah, meu Deus. E aí, Clara? Chat, já manda a pergunta, devo eu permitir que eles usem inspiração para rerolar uma vez? Sim. Não, o chat não é pra vocês, é pro chat. O chat concorda. Ah, o chat já tá ali, ó, se manifestando que sim, hein. A galera quer ver, a galera quer ver dinheiro, né, porque se fosse outra coisa, ela ia ter pecado, Ah, parece que é o Nidhogg ali, Nidhogg 71, não, qual que é, ó? Como assim, não? Não se fez nada, cara. Poxa vida. Uma pessoa só falou não. Uma pessoa falou não? E a outra pessoa falou não. Ah, o crepe, o crepe. Ah, aí não, ué, pô. Porém, pra mim dizer que, como o Sérgio Perini deu o redinho no confia, eu sou obrigado a deixar, né? Então, vocês podem utilizar uma inspiração cada um para rerolar uma vez o seu... Olha o Marquinhos, cara. Olha o Marquinhos falando o quê? Eu não vou dizer nada pra Marquinhos, só porque Marquinhos é meu amigo, meu irmão, camarada. Então, velho. Nidhogg, se me banir, eu não libero os cupons. É verdade. Tem que dar uma sensação segurada. Ai, gente, a Jani, a Jani, a Jani, peraí, a Jani tem um negócio pra você aqui, peraí. É sua, pode levar aqui, ó, tá? Você botou na força aqui, ó, a faca. Então... Então vamos lá, então, né? Vamos lá, né? Como é que é? Você entendeu, né? Seguro, um de vocês vai rolar a dezena e a outra unidade. Quem quer rolar o quê? Peraí, dezena e unidade? É. Ah, então vamos lá. Beleze, eu vou rolar, então. Ah, rola, né? Ah, tá, o... Ah, não, foi... Foi o meu trídeo, tá rolando. Chicotado ali. Eu tô só vendo se tá tudo certo, pode seguir. Rolando chicotado? Vai, Luciano. Ele tá ali, tá ali, tá ali brincando ali de Cardi B. Esse aí, deu certo, pode dar. Meteu ali Cardi B. Ó, eu vou, eu vou unidade. Tá? Ah, meu Deus. Quer rolar unidade primeiro, pra gente ter mais drama. Barra R. Um de dez, não é isso? É. Isso. Vamos lá. Três. Não, eu vou gastar inspiração, eu vou gastar inspiração. Vou gastar inspiração. Aproveita que já deu um replenish na inspiração, né? Que o Demon Knight Alden já deu pra vocês. Ah, ali, né? Ele já deu o subzão, né? Puts! Ai, meu Deus do céu, cara. Unidade dois. Unidade dois. Clarice. Ok. Triel. Sem pressão! Sem pressão. É seu. Romário é rei, Romário é mau, ele é o cão. Aí. No meio. Tá bom, né? No meio. Tá bom, né? Não, tá bom, não gasta, não gasta, não. Eu acho que tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tem certeza? Tenho. Tenho. Tem. Absoluta. A gente, vocês concordam com isso? Sempre são. Peraí, gente, o que que tá acontecendo? Não, não. Olha o chat falando que é pra gastar. Olha o chat falando que é pra gastar. Não, não. Gasta. Re-rola. Ai, que porra. Tá bom? Olha, olha só. Olha só, olha só. E a Suda e o irmão do primeiro assim, não, e depois falou, re-rola. É difícil isso. Então, assim, ó. Quanto maior, melhor. Tu tirou cinco. Mas e se tirar menos? E se tirar menos? Se tirar menos é ruim. Ah, tem que saber. Vamos lá, vai. Ah lá, ah lá. O que que é um peito pra quem tá cagado, né? Exatamente. Meu Deus do céu, cara. A culpa é de Adiane. A culpa é de Adiane. Vocês são foda, cara. Vocês são foda, cara. Essa mesa é muito gostosa por causa do chat. Ai, cara. Não temos um milhão de pais, velho. Não tem um milhão de pais nessa caralho, velho. Se você comprometer a entregar um sketch da mão a Bart Nock, eu deixo eles usarem inspiração pra enrolar de novo. Isso! Sirino! 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 Que nem lesanha, é só um sketch. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sirininho. Sirininho. Ai, Sirino. Tá contigo, Sirino. Ai, Sirino. Tato feito, beleza. Tato feito. Caralho, Sirino. Esse tato feito foi doido. Sirino, ó. Ô, Sirino. Mas no caso é pra todo mundo? É? Então vão lá, então. Não tem como ficar pior, não tem como ficar pior, não tem como ficar pior, porque se ele não tirar zero e tu tirar zero, vai ser pior. Nove. Ok. Tá contigo, Trel. Vamos lá. Tá contigo, Trel. Eu não tenho... Ah, Sirininho, Sirino, é, Sirino, eu vou te contar. Adianta também, adianta também. Quem foi esse? Esse sou eu, esse sou eu fazendo, fazendo coisas, coisas erradas. A Trelha rolou. Mas pode seguir. Eu rolei um de novo! Você rolou um de novo? Não, Clarice. Não foi. Não foi, não. Foi sim. Não foi, não foi, não foi. Foi, Trelha, Trelha. Foi um. Foi eu, foi eu. Foi eu, eu vi um ou uma? Não, não, foi eu, foi eu, foi eu. Não rodou ainda. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Não foi não. Não rodou ainda, Trelha. Não rodou ainda, Trelha. Não rodou ainda, Trelha. Não foi não. Manda aí, Clarice. Quer ouvir isso? É. Ficou três. Trinta e nove, então? Podia ser pior. Podia ser pior, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Trinta e nove. Primeiro. Dois de quatro. Rola um, cada um um de quatro. Vai lá. Um de quatro? Um dragões. É. Vamos lá. É. Clar, rolou dois. Tá. E eu vou rolar agora dois também. São quatro... Dois patins. ...objetos de arte. O valor de setecentos e cinquenta P.O. A cada. Anotem isso. É muito dinheiro. Então, vamos lá. Quem vai anotar? Eu vou... É vocês, né, mano? Ó lá. Oliver. É, a gente anota. Você é um nobre de uma casa, tipo, não é a mais rica de bolo dos guiais, mas também tem contato com pessoas ricas. Então, olha assim, tipo... Caralho. Caralho, esse dá grana. Dragão é, tipo, dragão é puro de rica, é, tipo, são os bilionários... Cara, dragão é os bilionários do cenário, tá ligado? Tipo assim, isso dá uma... Isso dá uma grana. Tá, e a gente, tipo, você quer carregar esse tribo fora? Cara, vai ser complicadinho, vai ser dificinho. Ô, Lú, você anotou? Eu vou anotar aqui agora. Eu tô anotando aqui na... Beleza, ficha. Pera, como é que é mesmo aí? Como é que é? A parte do... Do tesouro. É, são quantos tesauros? Quatro, como é que é? Quatro objetos de arte, valendo 750 PO cada um. Ok. Ricos. E agora eu preciso que alguém role um D6 pra mim. Valendo 700 PO cada. Beleza, isso. Quatro objetos de arte valendo... Tá, beleza, foi. Bastante grana. Eu anotei aqui no meu diário aqui, depois... Eu acho que a gente tem o nosso lugar aqui de nota, que depois eu passo aqui. É porque eu tô nervoso contando dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro assim, não. Nunca tive tanto dinheiro na vida. Sou professor, gente. Vocês não estão ligados? É, eu não tô nem falando nada. Deixa pra lá. Vocês vão fragas, é? Não, mentira. Eu não posso reclamar, não. Eu não posso reclamar, não. Olha lá. Deixa eu... Vou arrolar um D6 agora? Quem vai arrolar um D6? De vocês dois. Vai eu, Kla? Olha, eu acho que por histórico você tá rolando melhor. É, né? Então vai lá. Lá foi. Esse é um D6 de itens mágicos? É. Dois. Dois itens mágicos. Dois itens mágicos, beleza. Quer enrolar? Pode. Ah, eu quero, lógico. Dois. Olha. Olha. Deixa eu confiar aqui, porque a Triel é a irmã mais velha. O que você acha, Clarice? Re-rola ou não? Não, re-rola, mas assim... É que a chance de eu estar pior são mais difíceis, mas sei lá, né? É. Olha lá. Foi. Aí, ó. Cinquinho. Cinquinho. Cinco itens mágicos. Segura. Caralho. Muito bem. Tabela de itens mágicos, C. Vamos lá. Pô, ó. C tem uns itens bons já, cara. É? D100. Primeiro D100. Vamos fazer uma pessoa de cada... Cada pessoa do grupo vai rolar um D100. Pode ser? Ou só os dragões? Não, acho que os dragões podem, tipo, rodar, né? O tesouro deles, né, cara? São cinco vezes. O chat consegue rolar um... O Pedroca não quer a culpa pra ele, né? É isso mesmo. Vocês que lutem. Então, vou rolar, então. Vou rolar o primeiro. Um D100. É um D100 mesmo? É, não é? É, barra. É um D100. 01. 01. Uma poção de cura superior. Caralho, tu rolou um D100 e tu tirou um? É isso mesmo? Aham. É isso que eu tô falando, cara. Peraí, então eu vou rolar. Pô, acho que a gente tem que rever essa parada dos dragões rodarem tem mágico, velho. Eu vou rolar, Pedro. Rola o D100 aí, Pedro. Eu vou rolar, então. Foda-se vocês tudo aí, ó. Não, o Pedro... O Pedro tá parecendo a torcida do meu time. No início do ano, o filho fala assim... 52. 52. 52. Esse técnico aí... Poção da força do gigante de pedra. Ó, de pedra. Poção da força do gigante de pedra. Poção... Da força... Do gigante de pedra. Do gigante de pedra. Vou rolar, então, agora. Beleza. 19. Puta merda, a gente tá mal pra caralho, hein. Tá cada vez melhor, hein. Um pergaminho de magia de quarto nível. Depois eu vou escolher. O meu é meu? É bom, hein. Quarto nível é bom, hein. Deixa eu rolar, peraí. Ó, porra, a Clarice nos carrega, a Clarice nos carrega, velho. Até no item mágico, brother. Caralho, uma beat of force, uma conta da força. Ok. Não sei o que faz. Dá mais um esforço? Não sei, mas eu tô com o Beyond. Aqui, eu já pego. Pode seguir. Ô, chat, consegue rolar um? D100 não, só D20. Ah, querido. Beat of force. Pode usar uma ação pra jogar ela. E tu... Ela é destruída quando tu ataca. Cada criatura, num raio de 10 pés, tem que fazer um DC de Dex 15. Um save and throw. Ou toma 5 D4 de dano de força. É uma granadinha. Uma granadinha. É umazinha? Não, é um D4 mais 4 que tem. Ah, eu tenho que fazer. Mais 4. Não, é sim. Então vai, rola aí. Ai, 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 ai. 4. 8. 8? 8. Então é... 8 de Dex 15. É uma conta. É uma conta com 8, né? Ué, cada uma dá 5 D4 de dano de força. E... Tem mais, tá? E... Tem mais? Uma esfera de força transparente fica em volta da área por 1 minuto. Qualquer criatura que falhar no save e que tá completamente dentro da área fica presa. Ah, dentro da área. Ou igreja road persiana, né? Cara, a igreja de road persiana permanece viva, cara. E falta o último item. Beleza. Ai, ai, ai. E ai, quem rolar? Já rola todo mundo? Já rolou? Vai, todo mundo rolou 1. Vai aí, Kla. É, acho que a Clarice foi quem teve o principal resultado, hein? Eu vou fazer o seguinte. Se rolar um sub até nos próximos 2 minutos, eu vou fazer um esquema legal. Oh, meu Deus do céu. Vai aí, galera. Tef tá deixando a gente sonhar. Tef tá deixando a gente sonhar. A Gianni... A Gianni gritou ali em cima ali. Como assim? Como assim, amiga? Pera aí que eu não vi. Tirou 13. Que é de... 13? Ah, 13 é galo. Tritor? Ah, já sabe. 13 é crítico, né? Aí, ó. Mas aí, a Clarice rola ou não? É não, tô esperando. Escorrega o Prime, guys. Escorrega o Prime. Escorrega o Prime. Tá, eu sou um agora. Escorrega o Prime aí, rapazes. Tef, enquanto... Aí, ó. Mr. B.S. Deu uma inscrição de presente. Mr. B.S. Tamo junto, a ação. Noobzera ganha a sua inscrição. Tamo junto. E o Kubapski também trouxe uma, tipo, inscrição, hein? Foram dois subs. Kubapski. Esse nome é demais. Valar e Deep vão rolar a dezena. Vão pegar o do melhor número. Boa. Valar e Deep. E o Triel e Oliver vão fazer isso, mesma coisa, com a unidade. Beleza. Puta. Beleza. Eu tirei um. Vá lá. Salve, gente. Sete. A dezena foi alta. A dezena foi alta. Opa! Dezão ali, ó. Não, não, não. É a unidade, pô. Foi zero e foi um. Caralho, é zero. Então, 71. Então, 71. A bala não. Um pergaminho de feitiço de quinto nível. Opa! Interessante. Interessante. É meu! Eu tenho um site que, tipo, randomiza spell. Queres? Quero, por favor. Eu detesto ter que escolher magia pra essas merda aí. Random spell by level. É de qualquer escola? De qualquer escola, de qualquer coisa. All classes, tá. Quinto nível, né? E quarto nível. Isso. Quarto nível. Rola um dezena aí, alguém. Vá lá. Vou mandar o nosso grupo ali do Watts. Só pra saber qual é o site que eu tô usando. E aí, me fala quantos deu aí, gente. 63. Puta que pariu. Acabei de fazer uma merda. Caralho, foi uma merda gigantesca. Desconfigurei a tela toda. Quando deu? 63. 63 é Secret Chest. O nome da spell. Ok. Ok, eu não conheço esse spell. Secret Chest. Pois é, também não conheço. Tem no Compendium. Ok. É o suficiente. Secret Chest. Leomund Secret Chest. Você esconde um baú. E todo o seu conteúdo no planetário. Você deve tocar o baú e a réplica miniatura que serve como componente material. Que precisa ser de pelo menos 5.000 PL no valor. E... Pode usar uma ação e tocar a réplica pra chamar o baú. Quando tu quiser. Tá, então basicamente a gente pode guardar todo o tesouro deles nesse bowl. É, pode. Caralho, só que daí tu gasta, né? É, vai. Tu gasta um... Tu gasta um... Tu gasta um scroll. Aí tu nunca mais recupera. Mas o chest fica ali, pra sempre. Tu pode ficar usando aí. Depois de 60 dias tem uma chance cumulativa de 5% de que o efeito da magia acabe. Ah. Ah, tá, beleza. Aí complica a nossa vida. Mas é uma opção. Só pra, tipo, demorar dois meses. Só pra dizer que o Claudio Niemann falou que tirou 71 e o prêmio foi um pergaminho de magia que é a dona Clotilde que tá ajudando o grupo. Justo. Claudio! Eu adoro o Claudio. É... Obrigado, Claudio. Achei demais, hein? E é de quinto nível, Pedro. Então, rola aí um de 100. Um de 100. Esse vai de quarto. Vamos ver a de 100. Pior lá. Pronto, já tá aqui. Pera aí. Pera aí que eu fiz cocô. Pera aí. Falou que vocês tão falando de puta pedra, hein? Aí, agora foi. 86. 86. Transmutar pedra. Transmute rock. Gabriel Pedruco trouxe pro seu Prime. Então, muito um taço. Transmute rock. Caralho. É quinto nível isso? Caralho. Transmute rock. Transmutar pedra. Ok, né? É o que tem. Ó, eu importei essas coisas ali pra parte de itens. Pra depois vocês poderem analisar. Transmute rock, na verdade, é a Hannah Montana mudando a carreira dela, entendeu? Ela tocava um tipo de som, agora faz rock'n'roll. Nossa, fã! Caralho, velho. Barraban, jogos e quilombares. Barraban, jogos e quilombares. Poxa vida, cara. Porra! Tá, Tef. Enquanto os dragão tão lá se divertindo, eu quero saber. A porra do meu sarcófago tá na merda dessa porra dessa floresta? O teu sarcófago tava ali e uma das bruxas tava dormindo ali em cima, velho. Faz partida agora. É que a gente escolheu no mechão ainda porque o meu tesouro era o mais importante. Tem barba ali em cima, tem tipo o cheiro da bruxa que dormia ali em cima. Tá tudo cagado, vai precisar de uma limpezinha. Tá, eu vou dar primeiro um Cure Wounds em mim mesmo. Pode ser, né? Sempre importante. Sempre importante. Tá lá, ó. Curei cinco. Dois. Cinco não, curei dois, brother. Não, dois não. Tá, ele tá considerando que o meu Spellcast tinha outra parada. Meu Spellcast e o Mantefair é outra parada. Ele tá doidão. É... Beleza, então tá errado. Então, na verdade, eu criei mais. Você cumpriu o seu objetivo do seu background, que encontrou seu sarcófago. E você obtém o feat Inspiring Leader de graça. Nice, aí sim. Ó, vocês não viram um livro aí não, do... Vocês não viram um livro do... Como que é mesmo? Ou até mesmo? Ah... Prolidibau. Prolidibau, acho que não. Ah, tu já fez o teu objetivo, pô. Eu? É? Ah, sim. Um deles, né? É, um deles. Encontraram... Sarvox Research. Sarvox. Exatamente. E matou uns com... Ah, mas eu não achei. A Research eu não achei ainda. O quê? A Research eu não achei ainda, é o livro do Sarvox. A Research tem isso, só que vocês não têm... Como fazer o ritual, né? Eu tenho o livro? É. Como? Vocês encontraram lá com o Xar? O Xar no livro? Tinha me esquecido disso, cara. Eu também não lembrava disso. Caralho. Eu estava com o Xar. Tá, então agora só tem os Epic Goal, então. Exatamente. Ah, eu tenho... Eu tenho preciso ver os meus... Os meus Epic Goals. Só faltam os Epic Goals pra vocês. Massa. É. Tef, tira uma duvidazinha aqui. Nós encontramos, além desse tesouro aqui, que tá aqui, que é 70 de pratina, 135 de Peraí, 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 rapidinho. Esse aqui tá... Eu terminei o meu Epic Goal? Não, porque... Tu sabe que ela tá lá, mas precisa resgatá-la. Ah, tá, beleza. E, né, tem o teu irmão dentro de ti, tipo, o que é que tu vai fazer com isso. E o papai, tá. É, justo. Tem que ir... A criança aí, tem que ir. Mas aí, quanto tempo demora pra ter o irmão? Pesquisar a reprodução das lulações. Isso aí a gente vai ter que ver. Ah, porque pode ser um mês, pode ser um ano, eu não sei. Ah, o Minsk aponta pra vocês vários itens ali na área da cozinha, das bruxas, que ele afirma serem, terem poderes especiais. Eu vou mexer nos itens. Aqui na cozinha aqui embaixo? É, aqui assim na cozinha e tal. Tem duas mulheres mesmo na mesa, gente, tipo? Aqui tem dois cadáveres. Caralho. Pessoal no chat tá me chamando de doteiro, véi. Pessoal quer me ofender, fala que eu torço pro cruzeiro de uma vez, véi. Oxi. Tô brincando. Tô brincando, eu gosto de dota. Não, mentira, nunca joguei. Ó, tem uma vassoura, tem uma poção fumegante, tem um espelho. Que é tipo, de pendurar assim, tipo, de retrato. O caldeirão. E um macaco, um macaco, ah não, ah não, com licença, com licença. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! E é isso, e é isso. O empalhado, que ele faz barulhinho, tipo, sabe aquele gorilinho assim, que, ó, ó. Sabe aquele gorila, brinquedinho, que fazia assim, fazia, ó. É tipo esse. Muita fã, meu Deus. Esses bustinhos. A Triel sente magia em todos esses itens. Eu quero ver o que que os itens fazem, assim, além de gritar, olha o macaco, né, pra gente medir. Aí tem que, né, identificar, passar um tempinho com eles e tal. Ah, eu vou pra perto deles então, pra ir fazendo isso. Ok. Cadê um arro? Eles vão precisar, tipo, de um descanso, essas coisas assim. Eles querem descansar aqui, eles querem, o que você quer fazer? É. Essa, essa, essa aura mágica tava saindo originalmente do, do sarcófago ali, né? É, do portal aqui, e ele se fecha. Olha, faz tipo muito tempo que a gente não tem um descanso, então nem era uma ideia, na real. A gente tem que devolver o Misk, né, então, é, companheiros, temos que decidir se nós vamos sair daqui para levar Misk para a Forra, ou se vamos utilizar esse espaço para dormir. Confesso que não lembro se temos perigo do lado de Forra. Também não lembro se, se... É por isso que a gente faz turnos. Onde? Falou nisso, onde que estão? É, é... É, eu vou olhar e falar assim, é... É, tá lá fora o... O Kivan e o Vavá. Ah, é, 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 eu vou olhar assim, sua majestade, tá preocupada com, 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 com... Com, com seus companheiros de, de luta, suas crias, não sei qual o nome. Não, cria tem somente uma que deve cuidar, os outros são ferramentas. Isso, ferramentas, ferramentas. 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 Bom, ahn, acho que, acho que se a gente, eu tô pensando aqui, se a gente ficasse ali naquela parte ali do, do topo, desse grande carvalho, a gente teria uma possibilidade de, de, de observar o cenário só pra gente dar uma descansada, sacou? A dúvida se devemos, essa é a dúvida, se devemos continuar aqui nessa árvore ou não, porque se não precisar, por favor, devemos sair, não? Eu acho que nós merecimos um descanso. Eu acho que vocês tomaram muitos golpes pra tá saindo por aí. Eu não, mas vocês sim. É, acho que seria arriscado viajar nessas condições. Parfum. Então, porquê, porquê não descansar nesse solo? Teremos algum retorno pra cá? E também tem essa questão, né? Como é que vocês vão carregar todo aquele tesouro e tampo? Lembrando que aqui tem um caminhozinho que sai pra, que sai pra base da árvore. É bem tranquilo disso aí. Ah, tô a saída aqui pra baixo, né? Verdade. Exatamente. Verdade, verdade, verdade. O tampo, o tampo, eu carrego o dobro de, eu tenho a característica, nova característica racial, eu carrego o dobro do peso que eu carregaria normalmente, eu tenho 18 de força, eu conseguiria carregar? Consegue, né? Ah, então show. Cara, eu só seguro o tampo. Cara, tu sente uma, um conforto, porque foi aquele tampo que tu dormiu durante milênios. Cheirinho de, de caminha. Agora tem cheirinho de bruxa, né? Cheirinho de velha. Cheirinho de velha. Cheirinho de velha, filho da puta. Vocês vão fazer que descanso aí? Acho que aqui, acho que aqui a gente faz um descanso curto, gasta hit dice, e aí a gente só vaza. Só pra ter o suficiente pra gente conseguir sair vivo, né? É, eu só, eu só vou recuperar meus slots, né? Eu não sei nem se eu tenho hit dice ainda. Não, tu recupera com slot com, com descanso curto, Clarice. Então, pois é, eu só preciso recuperar meus slots, porque eu tô com a vida, então. Na real, eu não tenho mais hit dice. É, então, a gente, já, a gente tá bicho. Cara, vamos fazer um longo aqui. Vamos montar equipamento lá em cima, se pá. Garantir que tá tudo limpo. É, dá pra fazer lá em cima. Tem as crianças também. A gente salvou os bebezinhos, lembra? Muito bem. Você não queria dormir. Puta que pariu, tem criança pra cuidar ainda, velho. Tem criança pra cuidar ainda. Puta que pariu. Então, é lá em cima, cara. A gente tem que organizar tudo. Subir, encontrar todo mundo, garantir que tá tudo limpo. Fazer o quê com a riqueza? Como é que vocês vão carregar 14 mil PO? Você vai encontrar uma fossa. Uma mistura de Dota com Dungeons & Dragons e The Sims, tudo numa mesma rodada. Meu Deus. Tá, então, Teph, a gente pode constatar que a gente fez um Lung Rast resolvendo esse rolê. E resolveu esse rolê de poder encontrar as pessoas e garantir que tá tudo. Vocês podem ter mandado o Kivan pra... Scaltear. É, scaltear, mandar as crianças em segurança. Tá. Ó, mas pra carregar o tesouro, tem o Kivan, que é cunhado. Então, ele carrega uma parte, e o Minis não quer ajudar lá, porque ele carrega o resto. A questão do tesouro é... Vocês dragões, vocês não têm mais um covil. O que vocês vão fazer com o tesouro de vocês? Tipo, como é que vocês se sentem? Cada um. Como é que vocês se sentem do tesouro de vocês que tá, tipo, jogado? É verdade. Puta! Porque antes vocês tinham, porra, vocês tinham um covil, vocês tinham guardas que ficavam cuidando ali do tesourinho de vocês. Sabe? Essa coisa importante. Vocês... Vocês vão levantar esse questionamento do grupo? É, isso é uma boa pergunta. Cara... O Valar... O Valar tá pensando... Nas correntes de ouro, que ele vai poder botar uns dentão no ovo. Blim, blim, né, cara? Mentira, mentira, mentira. Que que é tá 50 cento? Não, 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 nada disso. Então... O Valar, ele olha pra aquela grana toda e pensa assim... Porra... A gente ficava com o rabo sentado nessa merda aqui... E... E uma galera se fudendo... O sentimento dele é... É aquele sentido de, porra... Beleza, isso é meu. Mas ao mesmo tempo... Porra... Eu não faço nada com essa merda. E... E tem gente precisando de dinheiro pra... Pra... Pra nada e tal. Sabe? Pra... Pra... Não, 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 não. Não, 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 não. Vai distribuir as minhas riquezas no cacete. É tudo meu. Se eu tenho esse dinheiro é porque eu mereci, tá? Caralho, a Triel é meritocrata mesmo, velho. Palhaçada? Dragonesa é meritocrata mesmo. É... Ô gente, e tipo assim... Não é... Não é... Eu não tô fazendo tipo não. É porque... Eu tô pensando aqui na construção do personagem. Que é... Tipo... Ele... Ele sente aquele... Aquele mesmo sentimento que ele tinha que era o do... Porra... É... Por que que eu me importo com as pessoas? De novo esse mesmo sentimento bate com ele em relação... Tipo... Às riquezas, sacou? Então ele... De novo ele... Porra, beleza. Isso é meu. Por que que eu tô me importando e não tô me importando com o dinheiro, sacou? Então ele tá nesse... Ele tá nesse meio do caminho. O... O... O Luciano olha pro Valário e fala assim... Olha, eu tô uma psicóloga boa. Acho que ela pode resolver esse problema. Justo. E aí? Você vai fazer esse long rest? Beleza. Vamos. Beleza. Deixa eu botar pra fazer um long rest aqui. E... A única coisa que a gente encontra... Eu vou liberar... Só uma coisa, Tef. Diga. Tef, só uma coisa. Nós vamos fazer long rest lá em cima... Lá no Carvalho... Ou a gente vai ficar aqui? Tá liberado. Tá tudo liberado. Vocês que vão decidir... Pode ser lá em cima, né? Então é... A única coisa diferente que vocês encontram... É três Dudas das Sombras bêbados... Aqui... Eles estavam, tipo... Se preparando pra fugir. Porque eles não queriam mais. Eles estavam achando muito cruéis... Cruéis os métodos dos... Dos... Do Dudas das Sombras daqui. Oh, ok. 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 Então a gente pode ter uma conversinha com eles, né? É, eu vou acompanhar o ódio do verniz. Ah... Agora que eu tenho o Fit Inspiring Líder... Todo mundo ganha... Ponto de vida... Ponto de vida temporário... Igual ao meu nível. Cinco. Porra, caralho. Mas... Qual que é o discurso que tu vai fazer? Pra inspirar a galera. Criaturas que pertencem ao meu império. A maré irá tomar... Aquilo que eu sei por direito. Portanto, a salvação estará chegando em breve. Que a tempestade seja potente... E meu... O que é que eu vou fazer é levar aquilo que você... É que o parque funciona é levar aquilo de vida. Portanto, o avô... Quando eu levar e descresure-vos... É levar aquilo que você... É levar aquilo que você... É levar aquilo que você... É levar de vida. meter um alemão no último final, porque ele pegou, na verdade, né, ele deu aquela combinada com o que ele entende como como élfico, né e é isso aí, ele olha pro Minsk, ele concorda, o Minsk é um dos seis aliados que ele pode ter, o Minsk também ganha pontos de vida temporários então acredito que ele ficou bolado com isso também ficou boladaço então a gente ganha cinco cinco pontos de vida temporários vem cá, pode já fazer o desconto, o desconto aqui, velho fazer o que? o desconto, ah tá pode, pode, tá, ele tá liberado o mineireza aqui bateu bonito aqui tem como botar THP, não? tu vai ali no, clica no botão direito vai ter um espacinho com zero e aí bota ali o THP na ficha também dá pra botar cinco ô Tef, se tu quiser deletar meu token e adicionar o o novo tem barf no deep, se tu pode deletar e aí tem o deep organath aquele é bom de de movimentação, mais cinco feats eu só vou botar o teu retratozinho né rapidinho mas enfim, vocês vão fazer o long rest e daqui a pouco prepare esse trial porque vai ser uma cacetada de item mágico meu Deus você identificou meu Deus foi sofrido mas vocês estão saindo porra não realmente eu nunca vi tanta recompensa numa parada só também não isso até me assusta na verdade mas a gente quase morreu 30 vezes também isso é da aventura tá eu não tô sendo vozinha não não, mas isso me assusta porque tipo né porque aí vocês estão entendendo porque se fosse depender da mestra a gente não pegava era um terço disso aí nossa, vocês estão entendendo falou assim não, isso é da aventura vocês estão vendo? é, pois é olha lá, mestra e dá mestra e tira nossa esse Nidhogg 71 não tô te entendendo tô te entendendo oxi e aí eu vou quase terminando aqui o teu toquei é o é o Jip Organath né ah, bom esse é um momento que eu explico pra todos assim agora estarei me comportando um pouco diferente no combate devo carregar a fúria das tempestades do mar para afogar meus oponentes além disso posso currar ok porque tu bota um pouco porque quando tu bota um pouco de sal na ferida assim dá uma certa doída mas a ele arruma bem pronto fechou nice coisa bonita né claro, eu tô bonitão nice beleza beleza Trio você identifica uma vassoura que pode ser montada pra ganhar os efeitos da magia voar nice eu quero usar isso uma poção fumegante que concede forma gasosa oh, peraí tinha só falado Raul Vilena valeu pela sua rage valeu gente tamo juntas tamo jogando um RPGzinho acompanha que a gente tá pegando item mágico o espelho o espelho o espelho ele pode ser girado na parede pra criar um padrão hipnótico oh, uau o caldeirão ele pode ser derrubado pra criar os efeitos de uma cadê essa porra de uma stinking cloud e o macaco tu pode apertar pra fazer um barulhinho engraçadinho na direção de alguém que cria os efeitos de riso histérico de taxa caralho ah, nice que doido isso isso é tudo era na cozinha tem mais tem mais tá meu deus tem o que tá pra não te lhe junto com o tisano exatamente que são as coisas nojentas que tem as das bruxas as coisas nojentas um elixir da saúde poção de veneno oil of sharpness oil of slipperousness poção do amor e poção da clara evidência e também tem um anel de influência animal um bag of beans um saco de feijão e um um jarro alquímico ah, nice tudo isso tem no compendium tá, gente vocês podem ir ali dar o import e botar na ficha depois, assim ah, ufa graças porque eu já tava toda perdida então até seria bom fazer uma listinha depois não sei se o Tef pode fazer isso eu não vocês se virem aí é que ele nem vai lembrar tudo isso não, tem no chat é, botei no chat eu posso copiar e botar no eu posso copiar e colocar num bloco de notas ah, não tá aqui tá no chat achei que não tá parece que não reza é, não reza tá a gente pode dividir, né ah, por exemplo o que, o que acho que eu só me interesso por aquela poção de força de de gigante, né gigante que lá é interessante ou é o sharp isso também acho que eu sou o único que consigo usar a vassoura é minha e isso acho que eu é, a vassoura faz sentido ser da, tipo o Trial mesmo acho que sei ah, tá o macaco também não sei se precisa de spellcasting cara, na real eu acho que o macaco a poção o hanging mirror essas coisas tem que ficar com o material ela é a congeladora foda do tipo grupo, então ela é a bruxa agora ela tá virando a bruxa mesmo é, eu ia falar é a bruxa saqueou o covil das bruxas saquearam o covil dela pego só falta o chapéu tudo que vai volta tudo que vai e volta é, é a real ela vai ficar com a grande maioria das coisas cara sim, é esse Elixir of Health acho que eu vou ficar porque eu posso aplicar em vocês né pode ser onde é que tem uma poção de força gigante tem no compendium né eu anotei tá aqui anotado anotei ele e anotei deixa eu mandar aqui só essa parte aqui dos pegaminhos aqui que aí já fica com vocês ah, de os pegaminhos também o Elixir que eu não achei no compendium Teth ó, qual o Elixir de Elixir of Health essas coisas mentira achei não não achei fala o dracônico vou falar que beleza me tinha um abissal ali meu irmão abissal é, tava sendo mensagem de Teth e tal o Elixir que cê quer o, o Pedro é, o Elixir Elixir of Health aí, ó aí foi ó, onde que tu importou achou? não, onde que cê importou? tá, pronto agora tá ali nos itens já mudei a sign basicamente cura qualquer doença que te afete e remove as condições blind, definite, paralyzed e poison tá eu vou ficar com isso aqui show aí eu, eu fico com a com essa conta essa conta de força que ele é tipo usar ela como fire in the hole e joga é, é uma boa granada é gigante de pedra é stone giant é força do gigante de pedra é isso aí é tipo é, é preda não é pedra é pedra então já vai lá enquanto vocês estão lá fazendo descanso resolvendo tudo e depois que o antes do que Ivan sair ele só te faz uma pergunta e agora o que farás que recuperasse que recuperasse seu tesouro ele para assim cruza os braços a minha sensação é a de que ainda existem coisas em Baldur's Gate que precisam ser resolvidas e que precisam de uma destinação logo a minha sensação nesse momento é de que existe ainda um caminho longo a seguir bom é sempre bom contar com ajuda de valorosos aliados aliadas logo vamos precisar da sua ajuda sempre eu não gosto da cidade mas eu sempre te encontrarei aqui na floresta ele tava ele tava ele tava ele tava sentado assim tipo descansando assim tal daí ele levanta e diz pra ele espero que da próxima vez que nos encontremos eu não seja recebido com uma flecha como essa aqui e aponta pra ele tá vermelho de vergonha ou e aí ele senta de novo chama a tática da mordida do dragão de Komodo gente que é ela é realizada a seguinte você morde a pessoa e espera o efeito do veneno que demora um pouco então faço parte da tarde e depois devora o cadáver depois devora ok ok ele se ajoelha na tua frente faz uma reverência e sai assim de cabeça abaixo cara ele se ajoelha na minha frente comigo sentado é cara eu vou cara eu vou pegar eu vou pegar eu não falei nada eu não falei nada eu vou eu vou pegar tipo o queixo dele assim segurar o queixo dele e vou chegar tipo perto do rosto dele assim e vou dizer se ele perde o fôlego você a você você é melhor com 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 os alvos do que com a outra pessoa com com o outro outrem na verdade ele não consegue falar e aí eu e aí eu afasto e sento de novo ah não ele 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 se vira assim ele se levanta rápido e tu vê que ele tá secando as palmas assim na roupa maluco soou frio e aí tu vê ele saindo assim pelo pelo mato ele dá uma olhadinha pra trás assim antes de saltar da árvore e prosseguir com o seu resgate das crianças daí quando ele sai aí o vai lá joga o o o o o o capuz assim pra cima encosta e fecha os olhos assim com com um sorriso mas não é um um sorriso de quem tá jogando e tá fazendo hora com a cara do outro mas de quem tá inclusive tentando tentando se entender no encontro com uma outra pessoa de uma outra forma diferente de quando ele era de quando ainda era vala triel de que humanos eram sempre uma ameaça agora ele tá tentando entender isso na verdade não é um jogo exatamente mas é uma é um encantamento duplo que vai e volta assim ele tá tentando entender isso irado que demais aí tá aí tá triagem com um pouquinho assim não 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 é possível um negócio desse eu tenho eu tenho eu lembro de alguém eu lembro de alguém uma vez zoando com esse negócio e aí tipo tava lá tipo o casal ali eu não lembro quem era tipo na interação ali tava todo mundo esperando e aí quando rolou o beijo alguém gritou do goooool a sensatória é quase essa mas quase isso inclusive Triel estava preparada pra cortar a conexão mental se alguma coisa começasse a ficar mais séria tá se tocando vários mapas aqui porque aí parece normal enfim a show meus já levar o tesouro ou essa a minha essa é a minha dúvida a gente achou forma de carregar essa quantidade absurda essa informação tem uma forma bem fácil que é o pergaminho é usa 5 mil pior do tesouro a gente consegue dividir a gente divide a taxação dos ricos é um absurdo é basicamente um impulso né não mas ó mas ó peraí peraí não é não é ruim porque se eu entendi bem o que a spell faz é a gente gasta o pergaminho conjura o baú mágico enfia as paradas tudo ali dentro e o baú continua com a gente por até 60 dias sem nenhum perigo exatamente vocês ganham o baú agora é no brainer é uma bag of holding cara cara mas tudo bem é uma bag of holding que a gente pode ter tipo só de só de obra de arte eram 3 mil pior cara vocês conseguem pensar numa utilidade melhor pra essa porra dessa spell merda é não não tem não tem porque eu tô pensando aqui peraí qual que é qual que é qual que é a a característica dela mesmo é tipo a gente consegue acessar ela tipo abrir quando quiser tem que ter tem que ter a um baú em miniatura chama ela pum parece na frente de você é muito bom mas depois de 60 dias a gente não perde não tem 5% de chance cumulativa de ficar pra lá mas pra 60 dias de repente vocês estão em um nível mais alto vocês podem reconjurar essa magia nunca se sabe né a gente acha outro lugar pra guarda de dor é quem sabe vocês recuperam tá bom tá bom pega o meu imposto muito bem Triel ou Deep quem vai fazer do ritual para utilizar esse pergaminho a Triel né eu sim Triel me descreva por favor tá a Triel não tá muito feliz porque ela não quer gastar o dinheiro dela mas ela vai sentar no chão ela vai abrir o pergaminho e ela vai começar a murmurar umas coisas em uma língua que bom em língua de dragão que só o Valar vai entender e o Valar vai perceber também que ela tá um pouquinho incomodada e aí ela vai passando assim a mão pelas palavras o pergaminho e aí vai surgindo tipo uma névozinha do pergaminho e aparece um baúzinho bem pequeno na frente deles e aí eu eu vou falar dá pra guardar aí é pequeno mas cabe tudo é só impressão ok impressionante ok perfeito deve embalou sistema de bancos claro então até olha em algum momento fala assim bom se vocês quiserem modernizar o o processo de depósito de dinheiro de vocês até mesmo dragões precisam às vezes ficaram mais afins com os tempos atuais então família agroecast guardaria o tesouro de vocês com toda segurança e com inclusive seguro rico que é rico não confia em banco brother a trela não vai confiar em banco mas a questão a família é uma família mercante ainda por cima então eles precisam muito de banco nós acordamos de muitos mercadores e ricos influentes de balda de skate inclusive eu posso até conversar com meu pai e a gente pode fazer até uma taxa bem baixa principalmente eu não quero mais saber de taxa chega de taxa se você tivesse molhado dinheiro no banco vocês não teriam perdido a primeira vez por exemplo a gente não teria perdido a primeira vez se não tivessem investido com a gente porque em vez de taxa a gente mordia a cabeça quem morderia a cabeça por vocês seria a gente sabe vocês não precisariam nem se incomodar com isso não vocês não tem empresa grande suficiente para isso alguns de vocês vão querer fazer alguma outra coisa na floresta do manto porque eu quero dar um timeskip direto com vocês chegando em Baldur's Gate eu só estou pensando no meu arco mesmo acho que a gente pode retornar mesmo não tem meio de boa então eu quero que cada um me conte como vai ser essa jornada de um dia e meio quero cada um conte um fato que aconteceu nessa jornada de um e meio lembrando que tem um mince com vocês que ele fala constantemente com o Boo ele fala como se o Boo fosse ser mais poderoso do universo ele joga de pé junto que é um ramos espacial gigante miniatura aliás se você não jogou Baldur's Gate 1 e 2 faça o favor de jogar porque sim eu vou jogar o 3 com certeza não cara não tem um mince no 3 vai jogar 1 e 2 vai jogar 1 e 2 velho tem uma hora no Baldur's Gate 2 não fica quieto tu pode encontrar um rei dos piratas assim e tu bota o mince pra falar com ele tipo tu pode ter a pessoa de ir comprar mas as vezes tu só bota o mince pra conversar com ele e pergunta por que você não tem um papagaio todo pirata deveria ter um papagaio todo ranger tem um hamster por exemplo então você deveria ter um papagaio obviamente cara é um diagotão maluco velho e o cara tipo ele libera o que tu precisa assim porque ele não aguenta mais esse papo cara tem Baldur's Gate em português o 2 tem né o 1 tem o 2 ele não finalizaram a tradução mas o 1 tem o 1 tem em português traduziu pra um amigo meu aliás o 2 também e afinal de contas ele é realmente um hamster espacial isso não é revelado tem esse monstro em D&D tá o hamster espacial space hamster e tem um easter egg disso em mass effect então eu acho exatamente tem sério aonde tem porra vários você tem um hamster no mass effect é verdade é verdade na nave squeak que o boo tu pode ter na nave não é tu pode ter no 2 e no 3 1 acho que não mas no 2 e no 3 tu pode ter olha eu dou aquário com os peixinhos mas não lembro não isso e ainda mais além disso a a Thalia a partir do 2 ela tem a tiktika vaspaus que ela fala go for the optics e tipo e o Binsky sempre grita go for the eyes boo go for the eyes é verdade e tipo come o olho desse estrelia da puta sabe e aí ela fala go for the optics go for the optics gente joguem Bondsgate 1 e 2 porra mas enfim primeiro fato vamos começar com o Pedro nessa nossa viagem a gente resolveu passar próximo do a gente resolveu cortar caminho pelo rio e passamos próximo do morro dos Wyverns e nós confirmamos que ali existe um ninho de Wyverns tipo a gente viu eles de longe a gente não engajou com eles mas a gente confirmou tipo não realmente tem um ninho tipo tem mais de um confirmou que tem mais de um é eles se acasalam lá então é Wyverns pra caralho e além disso quando tu passa por um corpo da água tu vê um reflexo de uma mãe feita por Cireno que ele acabou de mandar pô essa mãe de Cireno é muito monstro Cireno também vou te contar viu bicho que lindo velho né nossa eu tô adorando esse traço esse traço de Dark e Sombrio de Cireno também pra caralho que foda próximo fato que acontece na viagem Marquinhos meu ah cara o meu é fácil é simples em algum momento da noite assim no silêncio ele sabe num momento em que Oliver tá fazendo a guarda cara ele fecha os olhos olha pra dentro dele e tenta falar com a Amélia ele tenta sentir conexão com ela ok você sente a conexão você sente que pode ter uma voz ali porém tu entende agora com essa conexão que a Amélia não tinha uma alma e que pra que ela possa ser plena inclusive no fim da vida dela ela precisa de uma alma que foda mas ela tá ali então ela pode dizer que eu sinto que talvez que ela esteja usando meu corpo como hospedeiro como as outras entidades e coisas que estão ali possivelmente possivelmente ela tá me dando um um controle então por exemplo quando tu ficar transformado em matador tu não vai tá descontrolado tá eu quero também eu quero também talvez tentar até em algum momento invocar meu poder divino e sentir se ela também tem influência ali sabe se ela consegue porque antes o meu poder divino era aquele fogo meio descontrolado sabe eu quero ser sem controle nisso também sabe eu acho que eu sinto acho que eu consigo quem sabe até um momento assim que ele tenta invocar a chama divina a babá tá me tornando aqui eu tô eu tô movimentando aqui a a babá eletrônica pra ver se a adora não tá caindo não tá sumindo aqui aí ela tá movendo lá na porra do sei lá dela assim me zoando assim muito bom continuando com a história de amor tragédia então eu acho que o Oliver quando ele tenta invocar a chama divina ele quem sabe ele ele vê meio que uma mão vindo junto assim segurar a mão dele sabe ele sente o poder da mulher junto dela e qual que é o sentimento que te traz isso o Oliver conforto com certeza conforto e tipo assim pela primeira vez eu sinto que o meu que o que sai de mim não é descontrolado e tipo fora do meu controle sabe fora do meu alcance porque até o cara o Will Chrome tem ali que o corpo do Oliver é um grupão no whatsapp é 100% isso é muito verdade tem tipo três seres dentro do corpo tem entidades do corpo do Oliver o Will Chrome é basicamente um grupão no whatsapp é 100% mas esse 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 primeira vez é o moderador o cara que tá chegando lá e botando o moderador muito bom chega assim a Amélia fala assim como é que é ban termo descontrole justo genial fechou esse aí esse foi um momento Clarice eu acho que ah não já sei no meio do caminho eu vou tentar fazer a vassoura voar e ela voa massa tranquilamente eu vou ficar voando em cima de vocês porque eu posso e ninguém vai ela não tem limite de tempo tá ela voa é muito bom ficar voando a viagem inteira é um fly infinito e é isso aí né é isso não é muito confortável assim porque é um é um pedaço de coisa é 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 um é em um momento da viagem aliás um descanso na real o Valar escuta um passarinho é e aí o passarinho chega chega pousa no ombro dele e deixa e deixa e deixa e deixa no ombro dele um 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 raminho de eu não sei se lavanda tem raminho mas deixa um um pedaço um pedacinho de lavanda e aí o Valar pega e coloca esse raminho no no negocinho dele que 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 prende a capa e aí ele encosta de novo e continua a dormir com com vamos dizer assim com uma um um espírito de quem tá se sentindo muito bem acolhido depois de depois de tantos problemas assim tá bom Luciano eu ia guardar esse tempo depois mas como ficou tão perfeito toma aí vai ser um amuleto da luz do sol foda amuleto da luz do sol cara tefinha tá dando muito item pra nós eu tô com muito medo é eu tô né tá incomum amuleto da hemp cord basicamente no fim de cada hora completa que você passa sob luz do sol direta enquanto usando esse amuleto você cura um de quatro mais um ponto de vida até o seu ponto de vida máximo cara é muito bom essa parada e desde que você passe pelo menos quatro horas por dia em luz solar direta o amuleto converte a luz do sol e energia para te sustentar pra que você não precise comer comida naquele dia apesar de você ainda precisar de água pra não sofrer exaustão olha só olhando aqui tá obrigado lavanda tem chat tem 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 ramo obrigado lavanda tem chat é ótimo é porque a ver aqui porque a é Leperson que é super especialista em 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 plantinhas é a Diane a Diane me deu altas diquinhas a lavanda calma ou admiração mas também pode apresenta solidão e desconfiança eu fico com calma calma e eu não combinei isso gente eu não combinei isso tá isso foi algo que que veio é lógico veio com aquela musiquinha do do beija-flor sabe não se admira isso um dia o beija-flor invadia a porta da sua casa ele dera um beijo e partir fui eu que mandei um beijo que é pra matar o desejo é ele manda logo o desejo ai que saudade de ti algo assim é bonitinho ah como é que eu faço pra poder botar isso na minha ficha até ai tu vai ter que se virar porque esse é um item customizando ah tá beleza deixa eu vou colocar em inventário ai eu boto aqui bonitinho e crio aqui não problema beleza e cara vocês vão chegando assim na cidade no dia 13 de Chess de 1369 volta lá das 6 e pouco da manhã aquela movimentação toda e vocês recebem o exemplar de um jornal assim de alguém gritando extra 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 e aqui está o nossa faz quase um ano que eu fiz esse handout caralho caralho extra extra caralho que limão caralho eu consigo deixar maior eu consigo ler direito eu vou deixar maior na live na live eu não consigo dar como você fez isso foi difícil eu peguei um modelo eu consegui um modelo na games guild mas é point point assim que demais cara agora eu quero que vocês leiam mas eu não sei se é porque aí tu tu monta como se fosse um A4 ah não dá pra ler tudo bem que amanhã eu vou pro oftalmo então vou ter que trocar o óculos eu vou mandar ali no no discord pra ficar mais fácil aí fica tipo exibindo a imagem ali e vocês conseguem ler cada um lê uma coluna assim vão se vão se escolha assim e vão eu vou ler aqui então a primeira tá olha lá o crime em alta vai lá crimes da cidade baixa parecem ter aumentado desde o fim do trono de ferro e seu plano ixi ah não é não tá difícil não dá pra ler deixa eu puxar eu mandei ali no ali no discord tu consegue abrir aí tu consegue dar zoom vamos lá vamos lá deixa eu crime em alta deixa eu abrir aqui não nossa então tem uma pessoa ali que tá roncando que é uma belezinha relaxada que bom precisa vamos lá o trono de ferro e seu plano pérfido de tomar conta de baldos gate grupo de criminosos tentam obter o espaço vago pelos comerciantes moradores da cidade baixa relatam a exigência exigência de proteção de figuras desconhecidas incluindo uma figura baixa um anão ou pequenino que parece ter alguma relação talvez de liderança outros relatos sugerem que um outro grupo está investigando impedindo essas atividades seriam os arpistas enxeridos mais uma vez torcemos para que não piore tudo ah que tinha rolado isso velho é verdade eu não lembrava disso cara próxima pessoa quem que vai ler a próxima coluna vá lá vá lá manda a próxima literalmente quase um ano que a gente não 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 caraca meu deus quase um ano gente que droga posso ler isso da rainha megera pode a rainha megera não parece ter abandonado os estivadores da cidade os portos tem funcionado toda apesar dos horrores do ano passado várias famílias mercantes estão aproveitando e expandindo mercados algumas notáveis são silvershield e omane e greycastle que é o expandindo é isso aí nice silvershield e omane e greycastle cara eu quero ler o do briga louca vítima não eu vou ler isso então briga louca vítima não cachorro barbudo isso barbudo e blindado tretou cachorro eu tô pensando naquela voz do avatar do 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 mordido por cobra tem medo de linguiçar pelo visto esse tal anão barbudo e blindado um dos maiores machados já vistos tem um muro maior que a barriga tal anão de nome desconhecido que parece poder trafegar pela cidade alta frequentava vários dos novos negócios da cidade baixa incluindo um novo centro de empréstimos não se sabe o que gerou e onde exatamente aconteceu mas o anão foi avistado correndo ensanguentado e de armadura danificada testemunhas alegam que ele entrou no esgoto com parte afirmando que ele é um conhecido domador dos vermes canisseiros que enchem nossos esgotos caralho de tudo agora a edição acredita que é besteira outras testemunhas mais confiáveis e menos ébrias afirmam ter escutado palavrões proferidos contra o tais zentarim enquanto seguravam uma mão com dedos perdidos o grupo criminoso do zentarim não é visto na cidade há muito tempo muito bom é tipo um william bonnet de 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 muito bom gostei deixa eu ver eu vou ler o massacre de barba feita irado família família de pequeninos ou monstros disfarçados nossa que mancada a barbearia da família groklin chefiada pelo patriarca osborn teve uma reviravolta uma das mais antigas da cidade baixa barbearia groklin tinha uma clientela fiel de repente dois dias atrás a família sempre tão ativa na comunidade há mais de 15 anos cometeu uma atrocidade cinco pessoas mortas suas gargantas cortadas meu deus o pesadelo esqueceu já foi delívio cara não é tipo tá vindo sabe é o pesadelo foi eliminado quando o punho flamejante chegou com sua tropa especial hum não é bravo que foi assim é tipo aí tem uma nova barbearia parece fake news hein é isso aí é a continuidade da da mesma nova barbearia em breve nova barbearia especializada em pequeninos sob nova direção respeito às famílias deixaremos os nomes das vítimas para o obituário oficial segundo a capitã Aileen Hagler a família groklin verdadeira foi assassinada duas ou mais dezenas sendo substituídas por monstros que se transformam que se transformam em outros humanoides para assegurar que qualquer monstro do tipo tenha sido eliminado tenha sido eliminado e não representa perigo para os cidadãos baldureños meu Deus que difícil a capitã convocou a tropa especial anti monstros que possuem magos oficiais treinados para destruir e apagar tais ameaças sem causar danos à propriedade enquanto respiramos aliviados pela eliminação de seres que causaram também atrocidade lamentamos o falecimento das vítimas o duque Elton falou ao lampião de Baldur afirmando que tal coisa não se repetia qualquer monstro seja duplice trocado ou até mesmo suposto os drows avistar ah lá vem será que a fase é eliminada afirmou o líder do punho flamejante não gostei não gostei é porque tu não viu a minha notícia então eu ia falar o Pedro teclado é a última Lula eu vou ler que nem o Tipe o Tipe perfeito avant de rester um outrage Lula é um ameaçador ser humanoide sous os moradores da sub a cidade portão de Baldur é aberta a todos os tipos de pessoas e humanoides mas todo um bom cidadão deve ser atentado e ir a todos perigos não bastantes os rumores dos restos das trevas avistados aqui e lua e melhor que brutalmente no lugar de escudo mais na debaixo parece que temos um ser marítimo andando em duas pernas porque o problema são as duas pernas claro ser residente da parte do oeste da cidade relatar que esse Lula tem ameaçado inocentes em nome do seu próximo império abaixo tem um retrato falado do ser tome cuidado gostaria de dizer que o retrato entretanto ficou muito preciso eu ia falar o senhor tá bem garboso não sei oi me senti devidamente representado mas uma Lula isso não é bom né na verdade oh verdade e quem que vai ler os ali as propagandinhas cara as propagandinhas eram muito boas velho elas já vieram assim tá então com as imagens e tal elas já vieram assim eu só ajeitei o texto eu acho que eu consigo fazer isso aqui ó se eu botar aqui eu consigo botar ele assim ó eu consigo passar aqui ó não vai dar pra ver tudo mas dá pra ver algumas coisas afoque suas aves marinhas numa antena baixa de aceitiz de aceitiz canção da elfa a canção da elfa é a taverna né é a taverna mais agradável da sua tarde que irado e aí tem um do café né os grãos marrons do chamado café eu não lembro o elmo e a espada o ponto mais chique da cidade alta bebida de qualidade comida exótica e atendentes de beleza inigualável e claro nossas grandes estátuas realistas grãos malos ah não cara meu deus coisa linda cara lindo 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 meu deus e assim o retrato falado do deep e com esse recap de coisas que aconteceram e resultados de coisas que vocês fizeram acontecer a gente encerra o episódiozinho de hoje nossa ficou perfeito ali o cara ajudou a entrar tudo porra foi cara esse handout foi show zazzo demais ficou muito bom eu não gostei de ser perseguida no jornal mas fora isso ficou ótimo não cara sério ficou perfeito assim ficou muito massa lendo e lembrando sim muito bom cara muito bom nossa isso cara isso ficou muito da hora velho muito da hora e é bom porque tipo realmente fazia muito tempo off game que a gente não botava pra tipo o Bowsgate mas não faz tanto tempo in game tipo faz tipo o que 3, 4 dias é faz alguns dias é tipo semana faz tipo 5 dias desde que aconteceu o matação do do lá no coisa tá ligado no lá na barbearia 5 dias estão em 3 de chesel o jornal de dia 11 e foi 2 dias atrás e tal nossa em off game ele fica uns 6 meses que a gente não não saiu a cidade pra mais eu acho pra mais ó eu vou tô colocando ali no chat o template que eu comprei ali da 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 que é muito fácil porque tu só precisa usar tipo powerpoint assim é powerpoint pronto saca eu terei tudo terei a data terei o nome do jornal e tal nossa sensacional demais cara muito bom mesmo Baldur's Mouth Baldur's Mouth muito foda tem várias aqui muito legal cara muito legal mesmo muito massa essas coisinhas de hand out assim dá uma puta vida pra mesa gostoso é muito bom cara é muito massa sério sensacional demais velho eu tava rindo sozinho assim quando eu tava botando o retratufado do Deep tipo puta que pariu cara muito bom velho muito sensacional agora a gente faz o nosso encerramentozinho show de bola boa 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 eu sou o Teff o Augustefinha sou o Lado Ordem do Dado onde eu faço vídeos de RPG e diversidade tem muita mesa de RPG rolando tem sanguíneo que a gente que a gente voltou agora o roxinho saiu e agora temos uma nova casa que é o Lesbi Gaming com o novo integrante que é o Eustáquio 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 Chegou metendo o nome de personagem chamado Sussurro velho cara Sussurro ficou cara ficou animal demais animal demais eustáquio eustáquio é bicho bicho manja muito né cara e também tô lançando podcasts falando da história de Shadowrun nice tão passando 50 anos da história de Shadowrun aos pouquinhos sabe ano por ano mais ou menos assim pode tá legal pode pode se você hã? no youtube claro ou no spotify ou no anchor ou no agregadores de podcasts agregadores de podcasts e se você está vendo isso no youtube lembre-se que você pode tornar-se membro do canal pra ganhar ícones exclusivos do lado do seu nomezinho e também ajudar a gente a crescer e eu sempre mando os materiais exclusivos que vou mandar por exemplo a imagem do jornal vai pros membros do canal ah nice massa puta que da hora e agora eu passo a bola vamos passar pro sedutor da mesa de hoje seu Luciano Valar quem é você onde as pessoas acham mais sobre você e o que você mais gostou da mesa de hoje é bom quem sou eu quem sou eu não sei nem sabe mais quem é ele mesmo não sei então primeiro dizer cara que eu estava comentando hoje na live que porra é bom demais jogar essa mesa cara essa mesa tem um um tempero que é porra que é muito massa cara assim e pra mim todo feito educado socializado nessa nesse padrão heteronormativão cara ter coragem de não estou falando porque eu quero biscoito nada disso assim mas é fazer algo legal assim algo algo que eu me sinta bem assim sabe de de mostrar o que é Valar como ele é e como ele está sentindo em relação a outro cara outro homem isso é muito massa é um é um uma escola cara assim é massa muito legal então eu acho que esse foi esse foi o grande momento cara assim que foi aquela aquela tensão aquela tensão assim no ar de todo mundo o que vai acontecer e aí na hora que não acontece nada se a Clarice pudesse ela aparecer do meu lado como assim cara mas é isso e bom eu sou Luciano eu tenho um canal que ele já existia ano passado e agora ele continua com uma nova pegada que é o Jogos e Quilombagens um espaço de encontro assim como é o canal do Lesbedroca assim como é o Lesbedroca assim como é a Ordem do Dado e outros tantos canais parceiros aí né da gente lá eu tô fazendo gameplay a gente tá jogando por enquanto a gente tá jogando The Last of Us parte 2 e Ghost of Tsushima FIFA vai ficar um pouco de lá porque eu ando muito puto com o futebol então eu desencanei assim né galera que acompanha o futebol tem o dom de me tirar do sério incrível meu Deus e sábado sexta-feira tem atividade a gente tem um bate-papo onde eu vou mostrar um pouquinho de como vai estar a mesa de Tales Tales from the Loop então a gente vai misturar uma mesa de Tales from the Loop nice demais a mesa uma mesa que a gente começou no lá no Vertente ano passado e aí ela vai continuar agora essa é uma mini campanha né o máximo estourando três episódios né três encontros porque a gente tem um tempinho também pra pra cada personagem ir se encontrando e tudo mais e é uma mesa muito legal essa mesa conta com a presença da Luca que é uma figura muito legal do movimento negro unificado ela mora em São Paulo né e ela é do pessoal também uma amiga querida que que essa vida me deu além da Rosa que é a filha dela que também vai jogar essa mesa com a gente o meu primo Tiago que é universitário maluco tá fazendo tudo isso cara todo virado de girar também conta com a presença do Eustáquio tá esperando te falar dele o Eus também tá nessa mesa o Lucas que é uma figura que tem me ajudado demais com os jogos que lombagens que tem me dado muita força assim como com a galera que tá aí no chat e também a Anny que é que é do canal preta nerd and burning hell ela também tá nessa mesa vai ser no Vertante Geek às sete horas da noite do sábado mas na sexta-feira no meu canal a gente vai conversar um pouquinho sobre sobre como tá a mesa em que pé tá né pra onde quais os caminhos que a mesa pode seguir ideias que a galera pode dar na real eu tô usando essa mesa pra montar algumas como eu falo em sala de aula algumas sacanagens pedagógicas pra poder dar uma zoada de plantão na galera da mesa acho que em linhas gerais acho que é isso né então é isso se cuidem aí a gente tá ainda em um momento muito complicado muito tenso então vamos tentar cuidar aí a gente tá construindo conteúdo até pra gente se aproximar ainda mais pra gente ter né de onde tirar afeto e carinho então a gente é isso aí vamos que vamos porra essa mesa tá demais vem em mim 15 dias as férias já vão ter acabado mas não tem problema mas vem em mim 15 dias é isso a gente passa pra nossa bruxinha oficial com vassoura e tudo só falta comprar um chapéuzinho real hein chapéuzinho agora vou comprar um chapéu na próxima mesa e o gato preto isso boa tem que falar a parte que eu mais gostei da mesa com certeza foi que agora eu vou só queria deixar isso claro meu nome é Clarence França eu tenho um canal de youtube barra site chamado nébola com dois L's que é um site de diversidade e cultura pop onde a gente escreve sobre basicamente qualquer tipo de mídia que dê na telha eu e a Rebeca que a gente faz eu também tenho umas histórias aí na minha lojinha tem um monte de coisa que eu escrevi eu faço os roteiros de vídeo de vez em quando de joguinhos e se vocês quiserem me achar é arroba nebula underline co ou arroba clarice com c escrito tudo junto mesmo que aí é onde eu posto mais bobagem e acho que é isso muito que bem e agora a gente passa pro nosso Oliver Greencastle Greencastle e aí rapazes Marquinhos velho eu adorei eu adorei a mesa foi tipo meio que fechamento assim né o Marquinhos é demais cara só isso que eu tenho pra dizer o sentimento é muito a contagem da grana a decisão do dragão a felicidade completando os destinos o momento sedutivo o sedutor do Lu eu adorei que a gente tava voltando pra Baldur's agora acho que a gente enxerrou essa parte da exterior da cidade então agora vai voltar as tretas mais desses cozintarins provavelmente é a finaleira da mesa gente dessa parte da aventura da campanhazinha tem mais coisa que vai rolar mas animal é a finaleira massa pra caralho essa aventura acho que agora vai entrar num arco novo que vai ser pica é de jabal só quero lembrar que você só reforçando que o Taffy já falou tem de arrepiço pra caralho então a gente vai encontrar agora o Heroes voltando sábado agora voltou são Queen's tô jogando também mesinha nova de ossos afogadas iradíssimas e Skyfall Skyfall tá com terça né cara eventualmente Skyfall vai aparecer aí então é isso cara é só meu jabá então é só lembrar que existem pessoas incríveis aqui criando conteúdo pra caralho de RPG diversidades então só acompanhar a galera aí tamo junto falou qual é a tua parte preferida da mesa de hoje falei contagem do dinheiro saída da floresta pra 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 de Baldur e agora a gente jabá do banco Rick Essa muito bom e agora a gente passa pro nosso host maravilhoso nosso Mestre Pedroca que agora com personagem completamente repaginado agora agora eu prometo que eu fico de clérigo mais tempo cara eu já retreinei esse personagem quatro vezes mas agora vai agora vai e é muito engraçado que eu retreinei quatro vezes a build que eu mais gostei foi cinco níveis de clérigo e é isso aí clérigo né cara apelando desde a terceira edição é verdade cara é verdade meu é isso então gente obrigado por terem acompanhado essa mesa meu jobar na verdade acompanha aqui a gente tá basicamente todos os dias ao vivo a partir das sete horas mais ou menos amanhã a gente tem a forma cast pod ball a gente vai falar amanhã sobre itens mágicos então acabou que essa foi uma mesa interessante porque a gente vai ter coisa pra poder falar sobre essa mesa amanhã e amanhã também deve rolar programa de magic do roxinho se não rolar eu e Silvia estaríamos fazendo alguma coisa ao vivo né amor ela falou que sim então tá lá sobre essa mesa o momento que eu mais gostei foi o jornal brother porque pra mim foi tipo cara pra mim o jornal foi tipo assim foi um retorno muito bom cara porque foi tipo os personagens chegam na cidade pra eles não passou tanto tempo mas pra gente passou e o jornal foi uma forma de conectar tipo o nosso tempo com o tempo dos personagens sabe a gente tá literalmente na mesma página imagina dar isso tipo cara impresso exato eu ia falar isso tipo assim já teve esse efeito online imagina isso impresso na mesa e aí vocês encontram esse jornal entregam pra cada um muito foda muito foda mesmo acho que esse é o tipo de coisa que eu sempre gostei em mês acho que esse é o tipo de coisa que deixa muito rico é simples e faz bastante diferença então eu gostei muito esse pra mim foi o meu momento predileto e é isso gente vocês tem alguma sugestão de canal ao vídeo da Rage vai lá sim vamos pra share vamos transcurecer aí ó ela tá jogando o Vavá Vavá foi beleza Valheimzinho ela tá jogando tá jogando coisa linda então gente é isso aí fiquem aí pra Rates ganhar mais pontos de Métrica que vocês podem gastar pra coisas como facilmente abatido e confia então fiquem aí confia 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 é muito nóis é nóis demais até mais tchau 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 tchau